E o quadro Revista Taguatinga Shopping de hoje está em clima de mês das crianças. Assim como os adultos, as crianças também podem entrar no mundo da moda. Hoje existem várias sugestões para incrementar os looks do seu filho. E aqui no Taguatinga Shopping não faltam opções. E quem nos ajuda a montar looks incríveis é a consultora de moda Ju Rodrigues. Ju, o que não pode faltar no armário da criançada agora para a primavera e verão? Então, eu acho que criança tem que usar looks bem coloridos, né? A gente pode combinar peças básicas como camisetas brancas para as meninas, uma bermuda mais escura para os meninos. Mas claro que criança tem que ter look colorido. Então agora vamos ao primeiro look da Bia. Então, a Bia a gente escolheu um vestidinho rosa, não tão casual, dá para ir em uma festinha, no aniversário de criança. Colorido, um rosa mais suave, né? A gente optou por uma tiara um pouco mais chique, uma sapatilha dourada. Então dá um clima mais de festinha, um aniversário para ela. O segundo look, então, do Natan, a gente escolheu uma camisa polo, aparentemente tradicional, mas que faz um conjunto com uma bermuda xadrez. Eu achei super colorido, achei moderno, a gente colocou com sapatênis, meio mocacinhas com cinza, com branco. Então ficou um look bem moderno para criança. E agora vamos ao terceiro look, aqui da Lilica e Tigor, agora com a Bia. E aí? Então, a gente colocou um look mais descontraído. E querendo ou não, a gente pegou também uma tendência que está vindo dos adultos, que é o colete. Então a gente optou por uma saia de babados, no tom azul, que a gente também não precisa colocar só o rosa para a menina. A gente tem diversas cores. E optamos também pelo colete com a camisetinha básica, por baixo. Colocamos uma tiarinha para dar um charme e uma sapatilha também no pé para dar aquele charme para a menina. Em relação às cores, Ju, ainda tem aquela regrinha, menino tem que usar azul, menina rosa? Como é que está isso hoje? Imagina, não precisa. Tanto a gente pode colocar as cores que antigamente a gente falava o rosa, deixava para a menina, o azul para o menino. Hoje em dia a gente pode tranquilamente fazer essa inversão. Tanto que eu coloquei o azul mais escuro na Beatriz e coloquei um vermelho também no Natan. Cores como rosa em tons pastéis, rosa claro, o homem, o menino, criança, pode usar tranquilamente, que fica moderno. E a menina também, cores como verde, azul, que antigamente era um dos meninos, pode se usar tranquilamente na menina. Ok, então agora vamos ao próximo look, agora com o Natan. A gente optou por uma bermuda preta básica, que eu acho que ajuda muito no guarda-roupa da criança. Uma camisa em tons mais cítricos, que está super em alta, verão chegando, os cítricos vêm com tudo, então também está na coleção infantil. Uma camisa básica, cítrica, com alguns desenhos para ficar mais descontraído. E claro, para ficar um ar mais moderninho, a gente colocou uma camisa branca por cima, dobrei um pouquinho a manga e pronto, deu o charme. E agora vamos aos últimos looks da loja Milon, aqui do Taguatinga Shopping. O look que nós escolhemos da Beatriz foi uma batinha colorida, com short vermelho, bem descontraído, bem floral, vem com tudo floral também para o verão. E para descontrair, o chapéuzinho está para dar um charme para a menina. E o look do Natan, eu deixei com uma cara mais de homenzinho, com a camisa básica por baixo, com umas listras, bem colorida. Uma bermuda também super básica, que ajuda muito na montagem dos looks para as mamães. Um cinto para dar um charme mais socialzinho na produção. E para arrematar e para finalizar, coloquei uma camisa jeans que também está super em alta, tanto no adulto quanto no infantil. Muito obrigada, Ju. E no quadro Revista Taguatinga Shopping de hoje, você ficou por dentro de looks incríveis para o seu filho arrasar neste verão. E no quadro Revista Taguatinga Shopping de hoje, você ficou por dentro de looks incrível.